Música Canaleta? O que é canaleta? Música Fala galera, Marcelo Lima Programa Arrumando Nosso Ninho Todas quinta-feira no canal Os Mamor Curta o nosso vídeo e assine o nosso canal, esqueça disso, tá? Bem, seguinte, hoje a gente vai falar um negócio No programa passado eu passei um fio Eu passei do lustre e foi até uma tomada Só que esse fio vai andar pelo teto Como é que eu faço pra esse fio não ficar aparecendo, ficar feio? A gente usa canaletas, tá? O que são canaletas? Canaleta é isso aqui, ó A canaleta tem dois metros de comprimento Ela serve pra você colocar o fio dentro Então você abre aqui, ó Então o fio fica aqui Aqui dentro fica o fio E você fecha ela Pro fio não ficar aparecendo Fica bonitinho Já vem com adesivo Algumas vem com, outras vem sem Essa aqui vem já com adesivo dupla face Você coloca na parede Ela fica direitinho Fechando a... O fio fica embutido Na tua parede, tá? Tem de vários tamanhos, tá? É... Várias espessuras Tem essa aqui que é um pouquinho mais larga Mesma coisa, o fio vai aqui dentro Como o fio que eu vou usar é um fio simples De dois e meio Então vamos acelerar essa daqui Essa aqui é grande Ah, Marcelo, mas o fio fica embutido E aí? Como é que eu termino isso? Você termina da seguinte forma Com uma tomada externa Tá? Então você tem uma tomada externa É uma tomada normal Tá? São os três pinos Malditos os três pinos Que você tem Você liga a fiação aqui Da energia elétrica Você coloca Fecha E fica uma tomada externa Você também coloca a fita dupla face Aqui atrás E ela fica rolada na parede E a canaleta A canaleta vem E termina nela Tá? Então fica embutidinho Você nem vê aparecer o negócio Então fica um negócio Muito bem feito Tá? Fica muito bonito Pra você que não tem ainda Não tem tomada perto Precisa levar um fio comprido Até lá Pro fio não ficar exposto E tal Canaleta é legal Marcelo Tem que fazer uma curva Tem uma parede que faz assim Um L Não tem problema Nós temos as emendas Tá? Então essa aqui é uma emenda Essa aqui é uma emenda Tá? Então você coloca Aqui na canaleta E ela faz a emenda Certinho Faz a curvinha Tá? Então fica certinho Fica direitinho Nada fica pra fora Fica tudo bonitinho Arrumadinho Cara É um baita negócio Pra você que Por exemplo Você quer colocar um lustre novo Ou ligar um ventilador de teto E você O fio não chega É... Tua casa é mais antiga Tem pouco ponto de luz Isso aqui é legal Então você põe um fiozinho Ele fica esticadinho Você passa bem pelo canto Assim na parede Ninguém vê Ninguém vê Tem gente que faz isso Até atrás da moldura da parede Tem uma moldura que vai no teto Então agora não é mais de gesso É um plástico Ela é bem levinha Então eles passam por dentro daquilo Fica muito legal Fica muito bonito É... Vale a pena você pesquisar Pra você fazer alguma ligação É... Alguma ligação externa Fazer... É... Alguma ligação na sua casa Que você precise Tá? Vale a pena pesquisar isso aí Tá bom? Eu vou mostrar como é que faz isso No próximo programa Que eu vou ligar Eu tenho um cachorro A Catarina Vocês já conhecem a Catarina Já mostrei pra vocês Como é que é dessa Esse cachorro E ela é muito agitada Então ela tá cavocando a parede Já chegou no tijolo Já acabou com toda a massa Já chegou no tijolo Então eu quero botar uma câmera Ver realmente o que ela tá fazendo Então eu vou colocar uma câmera ali Pra acompanhar O dia a dia dela Então eu vou mostrar pra vocês Como é que monta isso daqui Tá bom? Fiação elétrica Tudo O fio eu já passei Eu vou só emendar o fio E passar bonitinho ali Pra vocês verem Tá bom? Mais uma dica pra vocês Mais uma informação útil Bem útil Essa aqui eu passei pra vocês Curta o nosso vídeo Assine o nosso canal Não esqueça disso Tá bom? Obrigado Até a próxima Tchau Valeu